Olá pessoal, é aqui o que eu falei para os programas, estou-se aqui de volta para mais um vídeo pessoal e hoje pessoal estamos aqui pessoal a jogar WWE 2K17 pessoal bom pessoal, finalmente eu comprei o WWE 2K17, eu estava ansioso para o comprar pessoal é altamente, eu já o joguei pessoal, já o estive a experimentar um pouco tem alguns problemas, um deles já que não tem o Road to Wrestlemania quer dizer, 2K Showcase, não tem, não tem modo de história sem dizer, deixa-me só baixar um pouco o som bom, como vocês estão aqui a ver, só tem Universe Creations, Online, My, Shop e Options, não tem 2K Showcase mas pessoal, não se preocupe, eu vou trazer uma série disto no Universe, ok? mas hoje eu estou só aqui um bocadinho para vos mostrar o jogo, ok? para vos mostrar algumas das coisas e, para começar, eu ainda não ganhei muitas funcionárias, ok? comprei o jogo no domingo, ok? hoje é terça-feira e... bom, vamos então começar está previsto eu fazer uma batalha como fiz no 2K16 para começar vai ser a White Family contra o Shield ou então contra a tritipa qualquer, já vamos ver, ok? e vamos lá então, Six Man Tag Team meu Deus bom, está aqui pessoal eu vou já começar a mostrar os personagens pessoal bom temos o Eden English como vocês estão vendo, ainda está muito muita coisa para desbloquear olha, o AJ Styles não tinha pessoal não tinha o Alberto Del Rio pessoal não tinha mais o quê? eu não sei eu não não tinha o Blake, está uma bosta um cocô não 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 tinha o Brunson Roman está está brutal não tinha não tinha eu nem sei não tinha o Baba Ray o Doodly não tinha os Doodly Boys tinha o Kecto Jack mas eu já o ganhei este foi ganho, ok? ganhei não tinha o Fernando nem o Diego tinha que se pagar e pessoal não tinha muita coisa sei lá como vocês estão a ver o jogo está altamente pessoal tem tem uns grandes gráficos vocês já vão ver quando eu começar a jogar, ok? e vamos lá então escolher a nossa equipazinha então vamos ser então não tinha o Samoa Joe cá está ele Samoa Joe meu Deus também as divas temos aqui as divas em baixo agora não tinha a Sasha Banks não tinha a Naomi não tinha a Emma não tinha a Dana Brooke não tinha a Charlotte não tinha a Carmela não tinha não tinha a Becky Lynch não tinha a Bayley não tinha a Azuka não tinha a Alicia ai não a Alicia Fox não tinha a Alexa Bliss bom está muito top o jogo pessoal eu já o estive a jogar está mesmo brutal e vamos então escolher aqui uma equipazinha ok? vamos ser aqui então os não sei eu queria jogar eu queria jogar com os The Shield mas bom vamos ser os The Shield na mesma Roman Reigns né que está o Seth Rollins Seth Rollins está aqui bom o Seth Rollins está com uma imagem muito cocó mas está muito forte está a 93 está forte mais até e o Dean Ambrose cá estão eles eles não estão detectados aqui com uma equipa do Shield mas não faz mal e vamos lá então contra os White Families e o Eric Rowan também é o mais fraco vamos ver então onde é que está o Luke Harper Bray White e Braun Strowman meu Deus do céu pronto cá está White Family contra The Shield pessoal pessoal bom vamos lá então começar eu vou só talvez escolher a Arena eu tenho muito pouca ainda eu não sei se há mais mas eu tenho poucas ainda vamos então começar então no Summer Summer Slam em Summer Slam bom pessoal isto aqui como não tem como não tem como é que é como não tem como não tem Tuken Showcase temos que ganhar ganhando várias partidas por exemplo ganhas 90 partidas ganhas personagem tal ganhas as cenas tal e ganhas mais não sei o que pronto é assim pessoal ok agora a entrada do Roman também está diferente está muito diferente dos capas a 6 ele agora entra pela entrada normal está muito fixe olhem só os gráficos pessoal está altamente meu Deus eu vou levantar um pouco o som vocês não vão conseguir ouvir quase nada bom pessoal estou à espera também trazer um vídeo de de FIFA 14 de FIFA 15 pessoal de FIFA 14 como é que eu estava com a cabeça de FIFA 15 pessoal bom ok agora vais entrar os White Family pessoal e vamos lá então à partida cá está meu Deus pessoal vocês não têm noção o quanto eu esperei para ter este jogo pessoal custou 60 euros pessoal foi boé caro pessoal mas finalmente eu vou poder mostrar-vos a minha felicidade a jogar e vamos lá então começar pessoal sem perder tempo já começamos aqui bom para começar eu estou a jogar aqui em lendário ok estou a jogar em lendário ok vamos lá então ok pronto já estamos aqui a jogar bem já estamos a começar bem bom como estão a ver pessoal estamos ali o o Dinembrose pessoal que já não está com a camisa branca agora está com a camisa preta ah Camilo pessoal eu gostava muito de experimentar o o Bronze Roman pessoal é muito fixe o Bronze Roman é muito forte ok pronto já estou lixado ok reversal boa boa ok vamos dar aqui uma porrada porrada aqui ok vamos então levantá-la pessoal está muito top eu vou trazer Universe para vocês ok vou trazer talvez até crie uma personagem ok está top pessoal eu vou criar uma personagem ok minha e vamos começar e vamos começar um Universe vou criar eu o DJ Gamer o Kuka que são as pessoas que eu mais me dou ok o Dimensional e e não sei mais quem e não sei mais quem quem é que falta talvez o Monkey não sei o Monkey se houver o Monkey eu tenho um fato perfeito para ele pessoal falar a sério meu Deus está muito top pessoal está muito top bom eu vou tentar deixar alguns canais na descrição o DJ Gamer vai estar na descrição eu feijando-os aqui há pouco tempo ok feijando-os no no sábado ok ok pronto boa por isso é que no fim de semana não houve não houve vídeos ok ou houve 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 no sábado mas já tinha sido gravado há algum tempo foi só editar e publicar mas foi para o DJ Piffa pessoal passem lá também no canal que vai estar na descrição talvez acho que é um dos únicos canais que eu não deixo na descrição e vamos lá então jogar e vou estar a maseca lá ok filha da mãe meu este Bray Wyatt o caral toma lá já aqui uma cabeça o que é que ele está a falar vai pensar que ele estava a dar um beijinho na testa não ok vou mandar-o para ali filha da mãe meu ok vamos então olha uma porrada aqui ok boa boa deslançá-lo aqui então boa ok setor ok uma cabeçada aí na testa filha da mãe do Bray Wyatt caraca filha da mãe ok ok calma assim ok vamos lançar-lo agora para ali ok vamos fazer então com 7 gol íamos fazer iamos fazer filha da mãe bom pessoal aqui eu acho que só tem um problema os finishers não dão muito dano dão muito pouco dano ok porque se não se admiram se esta batalha demorar um pouco ok calma boa reversal ok calma vamos aqui subir boa vamos levantá-lo está aqui o Braun Strowman meu ele é enorme ok tag com 7 golins aqui ok bora lá ok vamos lá eu nunca experimentei 7 golins ainda ainda não experimentei vou experimentá-lo agora ok vamos lá vamos lá ok calma filha da mãe filha da mãe camelo pô rapá não me deixa fazer nada não obrigado ok vamos dar aqui uma porrada ía vamos dar uma porrada ok calma vamos dar aqui uma porrada calma boa ok vamos fugir daqui vamos fugir daqui que já me estão a atacar sei 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 camelo ok boa reversal boa boa top top ok calma filha da mãe o Bray Wyatt meu errou temos aqui uma porrada boa ok ok boa pin vamos já fazer o pin vamos já fazer o pin para começar e a meu olha a quantidade eles vieram todos o meu para cima ah caralho caraças espera deixa-me trocar aqui para o dinamble vamos lixar ali o o Bray Wyatt camelo pá ok agora vamos fazer isto assim ok nice ok já temos quase o finch por isso vamos então então vamos então vamos então então português também dizia camelo deste cajo pá põe-me as porras meu ok temos o signet filho da mãe meu está a fugir meu ok 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 vamos pegar aqui no Brondstroman aí meu deus olha para o bicho que bicho toma já estás meu ele é enorme olha para isso ok vamos então fazer aqui uma coisa deixem cá ver as match informations Roman Reigns Luke Harper set through ok set through curb stomp eu queria fazer o curb stomp ground and side eu não percebo como é que isso faz tipo é triângulo triângulo ontem caralho isto vai ser complicado queria muito fazer o curb stomp mas assim pera ok calma acho que já sei como é que se faz o curb stomp obrigado obrigado dinamble ok ok calma caraças eu acho que já sei como é que se faz calma pronto filha dama a sério que eu gastei o finisher não pode ser a sério que o Roman Reigns estragou o finisher estás a gozar com a minha cara estás estás a gozar com a minha cara eu vou levar muita porrada agora meu foda-se estás a gozar o Roman Reigns meu coisa das cenas pronto estou lixado pronto se o Roman vai me escolechar completamente calma filha da mãe pá ele é enorme ele é para isso ok vamos lançá-lo vai-se não era para o Roman Reigns meu ele quer jogar com o Dinebrus também meu ok boa boa técnica boa técnica ok calma vamos então assim vou ser esculachado ok vai trocar boa boa ainda bem meu ok deixa-me levantar aqui então deixa-me dar uma porrada deixa-me fazer reversal não é nada o que é isto oi oi bicho bicho Kroll agarra-te às cordas agarra-te às cordas não consegue porra meu deixe-me agora ok filha da mãe como é que ele dá porrada em todo estou-me a passar meu tá ok boa boa ok vamos aqui virar vamos então assim filho da mãe porra pá pronto eia já tem o signature não eu não sei qual é o signature dele eia estou lixado já é o yokozu takatar oh caralho ah filha da mãe acho que é o yokozu nakatar deixa-me cá ver é isso mesmo yokozu takatar filha da porra triangle choke eu lembro-me disto meu eia aquele breaking point boa lixado aquele sabo mexendo boa lixado estou lixado ok consegui calma tive que usar resistência mas que são lix consegui ah fogo fogo filha da mãe já fui ok ok que sorte meu ai 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 ele está a dar porrada em toda a gente meu que morava não se truma não se truma do caralho pá o outro que está lá apagado em game agora ai oh meu deus eu estou lixado tenho que fazer tenho que rápido o que é que ele está a fazer oh porra oh porra lixame obrigado 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 calma calma reversal boa boa faz hot tag pelo amor deus diz-me que tem hot tag hot tag espetacular nice vai vai dinambles reventa dinambles ok pessoal finalmente está na hora de eu reventar com estes gais tem que ser com dinambles filha da mãe isto assim ainda bem que ele está fresco porra pá estás a usar a sério não por favor diz-me que vais falhar falhou boa boa eu não sei quando é que é que eu vou clicar não é agora vai dirty deeds ok ok eu não fiz pin porque ok deixa-me subir aqui rápido por favor só rápido agora tira-te filha da mãe esquivou-se estou lixado a sério eu estou muito lixado calma eu não sei quando é que fazer o reversal eu não sei quando é que ele vai tocar ok boa calma boa pin pin vai ok vou sair aqui com a manhã vou ver se aguento cal quase meu quase olha até fiz o pin com o ai não what que é que está a acontecer ali no rino está tudo ali a porrada ok olha está aqui o breu ai tentando o chão ai salve pronto boa boa ok está a correr boa boa como é que se atira lá para fora já não sei what the fuck isso é que era para ir a correr em quadrado meu what the fuck agora já não dá é olha que caramba já me fude filha da mãe do bronze não dá para ir a correr em quadrado não dá para ir a correr em quadrado não dá para ir a correr em quadrado calma 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 que isto vai ficar assim está a acontecer ai não 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 vai para o rino calma calma eu vou eu vou ok boa boa caralho boa calma ok calma deixa-me dar balanço vai atira-te atirou-se a sério que eu errei levanta-te por favor ok não vai em dois vou ficar aqui a dar porrada um bocado opa está aqui o bronze roman ao meu lado tenho medo o que este gajo pode fazer tenho medo filho da mãe meu boa boa roman roman calma deixa-me agarrá-lo aqui que é para eu conseguir já ir embora boa parte a mesa pua partiu a mesa caralho agora sim sim caralho ok vai em 7 não provamos provou boa consegui 8 18 olha o 8 filha da mãe vai me lixar não vai está quieto o romanense 9 olha vai empatá-lo empatou a sério a draw a sério deu empate what the fuck cena marada meu estava tudo ali à porrada meu e parou a música bom pessoal é um vídeo mais bocante por aqui espero que vocês tenham gostado pessoal se vocês querem ver sério disto já sabem deixem o vosso like pessoal ok bom eu não percebi esta batalha foi boa é louca pessoal pessoal foi muito fixe antes de vir embora pessoal eu queria vos mostrar a capa do jogo pessoal está aqui a capa para vocês verem esta é da ps3 mas é igual à da ps4 e como vocês estão a ver aqui este símbolo aqui não sei se vocês conseguem ver aquele símbolo aqui está debaixo do meu dedo eu vou tentar focar calma aí ok eu não consigo focar deixem-me ok ok eu não sei se vocês conseguem ver não está a dar luz nenhuma já não tem luz nenhuma não ok estão ali a ver aquele símbolo ali verde eu não sei se vocês conseguem ver pessoal bom esse símbolo aí é o símbolo do especial do Goldberg pessoal bom esse especial traz um pack que é o pack do Goldberg que vem com esse personagem o Goldberg e eu tenho o Goldberg pessoal eu consegui pôr esse código e cá está ele pessoal eu esqueci de vos mostrar há pouco só vou vou pôr aqui normal para vocês verem está aqui em download characters e cá está o Goldberg e é muito forte pessoal e já tem com dois jetars o de 98 e o de 2004 pessoal mas bom este foi o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado já sabem se gostaram deixem o vosso like pessoal vamos tentar chegar aos 13 likes ok mas é isto pessoal já sabem deixem o vosso like e fiquem bem pessoal ah antes de acabar o vídeo o canal de DJ Gamer do DJ Pífero e do Dimensional vai estar na descrição pessoal fiquem atentos tchau pessoal tchau